Música É o facinho, você começa aqui, você dá a toada aqui Aqui, e aqui também, aqui também é fossa Aí tá dando a toada Ô Maria, me fala como que você aprendeu a afinar viola, alguém te ensinou? Não, ninguém ensinou não, eu tomei desaforo Eu tava aqui na Casa Cultura, Joaquim tava ali e tudo, né, eu tava com ele Mas você tinha quantos anos? Ah, talvez já Eu comecei a tocar de estamaninho assim, mas depois eu conheço aquele lábio, acabou com a minha carreira, né Você começou a tocar assim, quantos anos? Sete anos Sete anos? Mas você só foi aprender depois e afinar? É, foi aprender afinar, depois de velho Mas o que é velho, o que é velho pra você? Velho é bastante idade pra mim É mais de quanto, velho? Mais de 60 Mais de 60 é velho, então hoje eu sou velho Então hoje eu sou velho Eu considero, é quando eu tô com 70 Você tá com 70, né? 70 já Aí eu tava com a viola na mão e aquele, o Sassano, conhece o Sassano? O Sassano gosta de viola também O Sassano conhece, conhece o Joaquim? Vendedor de bilhetes Ah, só sei, 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 sei quem que é Aí ele veio, pegou a viola no meu braço, põe no braço do João Maria O João Maria olhou na minha cara e falou Aprende pra não atentar ninguém Falou na minha cara Eu vancei nele, tomei aquela viola, né Não é essa viola, que é outra viola Aprende pra não atentar ninguém É, pra não atentar ninguém Falou na minha cara, me deu uma régua Daí o bilheteiro falou pra mim Que eu tratei de bilheteiro Não, o que que é isso, credo A viola já tava afinada o bilheteiro Daí o coitão caiu Pensou que eu não tinha aprendido Era pra ele afinar E eu já tava aprendendo já Daí, sabe E aí você tava aprendendo de olhar os outros fazerem? É, de olhar os outros fazerem Daí eu fui procurando uma toadinha aqui Fui eu fazer assim Nessa corda é grossa É, dá o ritmo da toada Você vai mexendo ali nas craveiras É, dá o ritmo da toada Mas aí, quando não dá Você mexe ali nas craveiras Daí eu mexo Eu mexo aqui Nas finas e na grossa Essa aqui Essa aqui combinada com a fininha Então vamos começar da primeira Lá de cima Que você falou É, a primeira de cima E as duas da quarta ali Tem que dar o mesmo barulho Tem, olha você ver Parece que tá pertinho, né Tá Tá difícil de eu entender Você vai fazendo assim Igual eu E eu fui fazendo assim Ah, eu fui fazendo assim Tum, 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 tum Tá finada Só o dedo tem que dar esperto Meu dedo é ler Ô Maria Vou falar mais uma coisa Então é o seguinte Eu pensei que eu que ia dar uma viola nova pra você Não, eu celebro isso aqui pro centro Então, aí Não sei Você não vai querer contar Por que que você tá dando ela pra mim, né Não, tô dando ela pra você De coração De presente mesmo Porque essa aqui Já ganhou de presente Dos outros, né Aí eu vou doar ela pra você E aí Mas você não vai ficar com vontade De tocar viola? Não, eu agora Enquanto eu tiver meio doente Por lá pra frente Eu compro outra É Mas então você me chama Que é o que eu vou comprar pra você, Maria Tá bom Mas você não fica devendo não Se eu sarar bem Do problema meu Que eu tenho que passar por um cirurgião Ah, você vai sarar sim Aí eu compro outra Tá Aí eu começo a reinar Com a turma de novo Tá bom Daí eu não vou querer viola a cara não Eu quero uma violinha boa Não, mas é porque você me falou Que essa aí Não soava do jeito que você queria Então é por isso que eu pensei De arrumar uma nova Porque eu vi uma lá Que a voz dela Mistura tudo desse jeito Com tudo assim Não mistura assim Ela não E assim Parece a vozinha fina dela Mas é bonita a vozinha fina dela Mas só que eu já queria Que dá Do tipo dessa que eu vi lá Você queria com outra voz, né? Ô Maria Fale Diga Aqui Aqui é o que você dá um ritmo De uma música A mulher só vai entender Ela vai Mas ela toca violão, né? É Diferente, né? Escuta, Maria Você não quer tocar uma música De despedida com ela? Ou senão Assim, a música Que vai Não posso tocar aquela música Que eu fiz Eu queria O tempo, né? A turma gostou disso aí Quer ver? Deixa eu ver se eu acho Porque o poeta faz Mas não sabe o ritmo dela Ah é? É Deixa eu ver Eu queria ser poeta Poeta eu não posso ser O poeta escreve tudo E eu não sei escrever Eu queria ser a noite Para descansar você Queria ser trevesseiro Para descansar você Para descansar você Eu queria ser a noite Eu queria ser a noite Para aclarar pra você Eu queria ser a estrela Para aclarar pra você Para aclarar pra você Eu queria ser o sol Para esquentar você Eu queria ser o vento Para refrescar você Eu queria ser o vento Para poder banhar você Pra poder banhar você Eu queria ser sereno O seu cabelão molhar Queria ser a toalha O seu cabelo No seu cabelo O seu cabelo O seu cabelo O seu cabelo Pra fazer tudo parar Pra voltar a ser criança E de novo começar Ficou certinho, a turma gostaram É só essa aqui, Chico Tá muito linda, Maria Você sabe o nome dessa afinação Que você faz? Cebolão Se você não acertar, você vai mandar uma pessoa afinar Não, eu vou acertar Eu tenho ouvido É porque eu não sei só como é que faz É, você compra aparelhinho Ou eu compro aparelho ou vou na internet A internet tem o som Eu vejo lá, é que eu pensei que você ia me ensinar Mas eu vi que você faz Esse ouvido, né É, pra não ter nejura, né Esse batido que você pode aqui Eu bati uma de viola Esse aí eu conheço Ô Maria, mas e aí se eu quiser trazer a viola de vez em quando Pra você tocar um pouquinho Você vai achar ruim? Não, eu não acho ruim não Não precisa nada Você acertar, todo mundo chove isso Não, mas eu quero vir um dia com a Adriana aqui E aí a gente traga a viola Mas daí ela é minha já Eu falo que é minha Hoje eu falei que a viola é sua Tá, tá bom É, eu não gosto muito de pacotinho É por causa do meu Deus, você vê Não tem uma muito ligeira É, mas faz devagar É bonito devagar também Faz devagar, mãe Faz devagar Não, não precisa prender É bonito devagar É, só que esse aqui é de rio pra baixo Pro jeito que a gente ensinou É aqui Não, mas deu trabalho Minha mão era dura Passei muitos anos de tirando lei Põe na mão na água fria É Meu dedo em direita Eu falo, eu vou lá pra cá Ah, Joaquim, não vai não Ele falou, vai E fluindo, fluindo Mão com moleci Amoleceu Põe a vaca e quebrou a mão Mão com meio ruim A doença minha é do pega da vaca Se não fosse pega da vaca Eu tava com medo hoje É? Eu tinha uma saúde louca Não tinha problema de doença Foi do pega da vaca? Foi do pega da vaca E como é que foi essa pega da vaca? Ah, eu tava cuidando A vaca de bezerro no ovo Nem minha não era, o vizinho Eu tinha vaca, mas não era minha Aí o vizinho falou pra mim Dá pra você cuidar da vaca por mim Eu trabalho no urbano Tira o leite pra você Cuida do Zerrinho Eu pensei bem Eu já tinha vaca de leite Não precisava nem ter pegado Mas fiquei com dó dele Falei, ah, manda trazer Aí ele mandou um negrinho levar Lá eu perguntou pro negrinho Mas a vaca é massa? Eu falei, é massa Ele não é massa nada Dia meia da vaca Aí levou a vaca No domingo eu lhe dei com a vaca A vaca não fez nada Porque eu levei um pedaço de pau Quando foi na segunda-feira Que foi dar com a vaca Quando eu punho eu percebo Mamãe, ela falou Não, ele meteu o chifre em mim Jogou eu pro cima do arame Rebentou o arame Quebreu o braço Cai com esse aqui em cima Do peito Quebrou o braço Patifou o braço Aí é o sinal do... Se cortou e tudo? Cortei a mão A sorte que meu filho tava lá Aí eu disse Segurando o braço Com essa mão vermelhante Sangue descendo aqui Trouxe o narco da moto Da roupa Aí ficou vermelhante Sangue as costas dele Aí trouxe o filho mais velho Meu que mora na porteirinha Aí daí eu fui pra São José Mas não contei Eu tinha machucado por dentro Eu devia ter contado Aí enfraxar o meu braço Vim embora Passou um ano e pouco Parece Problema no estômago Mas machucou por dentro mesmo? Machucou por dentro Daí o urso de mim Por causa da machucadura Mas você não falou pra eles Não, não falei nada Eu não queria ficar internado Não queria ficar internado Não falei nada Vim embora com dor no peito Com o braço embaixado Aí né Passado um ano e meio Dois anos Começou a aparecer Começou a dar uma queimação Uma dor de estômago Aí um certo dia Fiquei ruim mesmo Mas não queria ir no médico Fiquei dez dias lá Doente ainda Jogando sangue pro bar Porque a festa era sangue Eu não comia Quando eu comia Eu comitava Porque o sangue que estourou Da batida E da ursa Ele arrebentou uma vez É sanguínea Aí o sangue enchia E eu não conseguia comer nada Aí fui no hospital Fizeram 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 Falaram pro meu A ursa A gasto de arrebentou Daí decidi Que descobriram Não sei porquê Daí eu já comecei Comitar sangue Jogar sangue pra baixo Pra cima Daí acabou meu sangue Tudo Daí fizeram Nove bolsas de sangue Em mim Mas Ô Maria Agora você vai operar É Dá pra fazer os exames Pra fazer cirurgia Então Quando você abortar De cirurgia Que você vai voltar Uma mulher nova Vamos ver Como que vai ser sua vida Conta pra nós Ah Eu vou ser desse jeito mesmo Quero vender o terreno Lá antes De acontecer uma coisa pior Que a gente não se sabe Se morre no meio Da cirurgia Não se sabe Não Mas sabe sim Lógico que vai sair dessa Você já passou por muita Então Aí eu tenho esperança De sair de lá E continuar Tocar no viola Quero vender aqui Logo E tocar viola Tocar viola Tocar viola Diverti com a turma Arrumar amizade Que o meu tinha Veio umas turmas Do Paraná Queria que eu fizesse Contrato Pra ir pra televisão Do Paraná E você não fez? Fiz isso Mas não parecia mais Foi também Começaram a pisar Em mim Pra mim De sono Porque Chico Onde eu tava Eu até que uso O Joaquim Também Não tenho régua O Joaquim Mas eu uso ele Também Que ele também Foi um pouco culpado O Joaquim O Ronaldo O Simão O Léo Tá tudo aí Aí eu fiz um poema Bonito pro Chico Ver E não deixaram passar O poema ficou bom Você viu pra lá? Já Então Quer falar de novo O poema ou não? Você não lembra? Não Lembra Eu lembro Eu fiz assim São Francisco Xavier Missionário verdadeiro Está no céu Junto com Deus Olhando pro mundo inteiro Sua cidade recebe Os turistas brasileiros Que todo mundo Se alegre Com a festa Do tropeiro Viva nosso São Francisco Junto com o nosso Festeiro Que todo ano Se reúne Um encontro Dos violeiros Essa bonita cidade Fica ali Atrás do morro E a serra Mantequeira São Francisco Xavier Das palmeiras E dos coqueiros Com seu campo verdejante E a sua bela paisagem Orgulho Do brasileiro Ele falou O mundo inteiro Falou Depois vem o velho Chico Montado no seu cavalo Gritando São homenagem especial Para você Bom, então você quer voltar Com a Viola E como te levar Mais pra frente Vai pra frente É, porque eu vendeu tudo Acertar com o fiarado Não é que eu vou embora Pra cidade Mas agora Você me falou ontem Que você está querendo Ir pra cidade Mas eu não estou entendendo Isso aí Daqui a uns tempos Não, daqui a uns tempos Eu vou comprar uma casinha Se eu não quiser se der Mas aqui não é bom Aqui não é bom Ó, vou falar pra você O povo da cidade Está tudo querendo Vim pra Roça E vem pra São Francisco E você está querendo Ir pra cidade? Não Outra coisa também Tem muito pra mim pensar Ou eu compro uma casa Aqui Reparto com o senhor Eu acho melhor Você comprar aqui, Maria Eu não sei Lá em São José As pessoas não são iguais aqui Não é lá de Fiedeira Não é economizar Que eu entendi Não, aqui você já conhece As coisas Aqui é tranquilo Aqui é mesmo Todo mundo se conhece Aí, Chico Mas daí eu reparto Com a fiarada E com uma casinha pequena Porque é uma casão grande Não É uma casa grande Pra gente ver E dar um trabalho Pra meu pai Dá muito trabalho Eu estou evitando Muito trabalho Maria, mas então O seu sonho é Vender a sua terra Lá que você tem Uma casa A partir com os fios E comprar uma casinha Pra depois deixar pros filhos É, repartir com os filhos É, até que não vou tirar Metade meu não Eu vou ficar com o meu herdeiro Eu vou repartir com eles Que todos eles ajudaram Eu trabalhar Tá certo É Legal E eu tenho umas meninas São José Que elas não têm em casa Quantos filhos você tem? São cinco meninas E três rapaz É, bastantinho, né? Aí eu tenho que repartir com eles As santos deuses ajudaram E aquilo ali não foi de graça Não, eu sei quanto eu sofri Com um homem ruim Daquela marca que eu tive E então você quer vender o seu terreno Lá? Porque daí você não precisa pagar aluguel Aqui, né? Você tá pagando, né? Eu tenho que pagar 600 de aluguel Quanto você paga? 600 600 de aluguel aqui? Por isso que eu até queria alugar lá Para os 380 Porque daí Ah, já alugar o pasto lá, né? Pasto, a casa, tudo Mas daí o homem não quis Não quis? Sim Ô Maria, então é isso aí, fia Eu agradeço Olha, me sinto honrado Que você Tá me dando essa viola É, tô dando coisa de coração Eu tomei um susto, Maria É, que eu já ganhei E eu vou passar ela pra você Legal Se eu tiver sorte de sarada Aí você me dá a viola Não é teu Se eu não tiver sorte Não tá melhorado Não é se Quando você voltar da cirurgia Nós vamos escolher uma viola boa Aí você vem aqui pra me visitar Venho, lógico Eu conheci com uma amiga Pra Adriana Me chama Você me chama Se você sentir Deixa o nome do seu celular Pra mim, você não me deu Como que eu não dei? Eu tenho certeza que eu dei pra você Você já deve ter perdido O cartãozinho? Dei sim, senhora Mas então eu não tive É pro Chico Ah, mas então Não é impossível Será que eu perdi? Aqui, ó O número aqui, fia Aqui, ó Agora eu vou guardar Então dentro da minha mão Se você der Eu perdi em algum lugar Fica dentro de casa mesmo Mas se eu acho Eu guardo os dois Pode ligar e cobrar Se você ligar do seu celular Eu vou atender a cobrar Tá bom? É, eu ligo normal Obrigado, Chico Se você der Você me desculpa Acho que eu perdi aqui dentro de casa Então É, eu perdi aqui dentro de casa Nossa, eu tenho que pegar o nome do Chico Até que a Vera Que ligou aqui no meu site Foi a Vera Você não quer um cafezinho mesmo, Chico? Eu não quero, fia Eu quero dar um abraço Não sei Ah, tá Eu quero dar um abraço pra nós Eu não sei onde que eu boto isso aqui Ah, põe na mesa aí Peração antiga Aqui tá bom Chico, eu te gosto Obrigado, viu? Senhor, Chico, Deus te ilumine o seu Caminha, Riana Tudo nós Ó, e você faz favor de se cuidar Pra voltar inteira dessa cirurgia Tá Eu quero escutar mais você tocando Tá bom? E mais que isso eu quero que você compunha Tá Pra falar Da sua vida De como que era a sua vida De todas as coisas bonitas que você passou Tá bom? É, mas passei mais O mais feio do que bonito Bonito eu só passei depois de abrir Então conta os dois Conta os dois De que tiver tempo Conta o seu Tá bom Porque hoje o tempo Sere curto O meu também O meu não é tema O que acontecerá? Eu quero encomendar um negócio pra você Faz igual você fez com o Chico Vieira Ah, só um poema Faz essas poema É, não precisou ser pra mim Mas não era isso que eu ia pedir não Eu ia pedir pra você fazer um poema Falando a sua vida Contando como que foi Não, eu já tenho As passagens Eu já tenho Não, mas Já tem? Eu já tenho um poema Fiz até moda dele Mas tava tudo balcoçado lá Eu lembro Esse a gente já gravou até Mas faz outro Eu já fiz um Assim, Chico Caminhando pelo mundo Caminhando pelo mundo Vou deixando o meu passado Não, peraí Tô ficando esquecendo Tá gravando lá É feio, você tira Ah, eu corto depois É Caminhando pelo mundo Vamos lá Eu vou gravar assim Pra ficar mais perto Você Caminhando pelo mundo Vou deixando o meu passado Não, caminhando pelo mundo Então É, caminhando pelo mundo Tem que fazer outro Você já tá esquecendo É Caminhando pelo mundo Vou seguindo a minha estrada Vou deixando para trás A marca do meu passado No ano 66 Meu destino Não Conheci uma pessoa Nesse mundo abandonado Escutei sua conversa Caí numa enroscada No ano 66 Meu destino foi marcado Decidi morar com ele Veja só o resultado Quando enterei cinco filhos As coisas ficam mudadas Ele negou seu nome Para não ser registrado Se tivesse o nome dele Mataria esse criançado Essa fera perigosa Era um cão endiabrado Que não tinha religião Não acreditava em nada Com ele qualquer coisinha Resolvia na pancada Já saiu daqui da terra Já passou por outro lado Com certeza ele levou o peso Do seu pecado Agora tem que cortar a unha Corte Pode deixar Mas Maria então Você falou a parte difícil Ruim É Conta a parte bonita Da sua vida Maria Não Faz pra mim Conta a parte bonita A parte bonita Não precisa me falar Qual foi a parte bonita Você vai saber Uma hora você vai falar Nossa é isso aí Que o Chico quer escutar Porque tem uma parte bonita Maria Lógico que tem Eu lembro quando eu te conheci Você feliz Cantando Eu perguntei pra você Por que você bota Essas roupas Aí eu boto Essas fantasias Porque o povo gosta Porque o povo perde Eu tenho bastante Passagem bonita também Do tempo que eu tava indo Claro Mas agora no momento Não tem jeito de eu fazer Como que não tem Você tá aqui na sua casa Esperando a cirurgia Como Você tá fazendo o que No momento Eu tenho que treinar a noite Então Treina a noite Naquela hora que não tem ninguém Treina a noite Daí um dia você vem aqui Tá bom Eu passo por certo Tá bom Tá jóia Tá porque No dia Eu tenho necessidade Foi Deus que me deu No dia eu não posso fazer A noite é assim A noite vem Então a noite é que vem Cinco minutos Sai É rápido assim? Rápido Pra mim é Mais de dia Eu posso martelar Eu encomendei Tá encomendado É Tá bom Vou fazer um Legal Obrigado Maria Vou fazer um Por o tempo de eu te conhecer Tá bom Como amigo Legal Beleza Tá ótimo Eu aceito Eu tenho bastante Pra mim fazer Quando eu treinei a noite Tem que fazer Pros padres Que passaram por aí Foram amigo meu Pronto Tem que fazer Pros dois policiais Que é amigo meu Então São três Faça esses três Que já tá encomendado Uma pessoa Escrever Fazer por sempre É isso aí Maria Ah pra você ver Se eu tivesse entrado na escola Tem que ter crianças Que a gente morou aqui em cima Fazia planta Fazia essas coisas Hoje é pequenininho Tá capinando arroz A gente até ainda sente Um pouco saudade Daquela vida triste Mas era boa Essa parte que eu queria Que você fizesse Maria É Da infância sua Trabalhando pro pai É Trabalhando pra mãe Capinando milho Arroz e feijão Essa parte que é bonita Eu vou fazer Vou tentar fazer a noite Legal Maria Fiquei feliz Fiquei feliz Vou fazer uma pra você também Ter conhecido você Legal É Então tá bom Deixa eu perguntar pra você Agora eu vou entrevistar Entrevista Quer segurar a câmera? Não, não, não Não quero não Tenho minha mão pra essa Eu chico porque Você tem o pedido Chico Abeia Eu tenho o pedido Chico Abeia? Pelido mesmo é nome mesmo Não é pelido Pelido mesmo é Pelido bom É pelido bom Eu também gosto É eu gosto Eu gosto do meu pedido Mãe da Viola Meu filho não gosta Tem vergonha Mas eu gosto Eu gosto também Chico Abeia É o seguinte Quando eu tinha Vinte e poucos anos Vinte e cinco anos Eu comecei a trabalhar Com abelha Então eu pegava Abelha nos cupinzeiros No loco de árvore Às vezes ela tava Ranchada assim A gente ia lá E botava a caixa E balançava Passava a cidreira Passava a cidreira no casco Aí eu criei abelha Durante uns dez anos É então por isso Ficou Aí eu larguei mão Mas eu gostei da pelida É a pelida é bom Porque a gente separa as pessoas Se tiver quantos forcinhos Quanto chico Não tem por aí Exatamente E a abelha é um bicho Que eu admiro muito Bicho trabalhador Trabalhador Uma mordida dó Mas o meu é tão gostoso Eu tenho um amigo Lá no Vajão No terreno que foi Da gente Ele mexe com abelha Vitorino E ele dá vidrão de mel Pra gente Olha que legal O meu filho trabalha O filho reneteiro meu Com ele trabalha Então você tinha curiosidade De saber da minha vida? Sim Eu vou perguntar Porque aquele dia eu falei Que a corte Eu vou assim de A B Falei não, só eu O Chico não gostou Ah não Não tem esse problema Mas é bom O pelido, o pelido Você é parte Diferencia a gente Dos outros Tchau Chico Bom você Obrigado Amém 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 Então um abraço Patrulhado Alô 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 Eu não sei o resto Eu esqueci a ideia Era bonitinho Aí pra cantar fininho Você canta aqui Essa vida Meu bem Não é vida Você é uma ideia Eu me amando Seu amor Passa a noite Toda Só chega Quando é madrugada Eu não sei o resto Eu não sei o resto Eu mas me amando Você é uma ideia